Falando agora sobre trajes religiosos, o governo pretende liberar trajes religiosos nas fotos da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. A informação foi enviada pela AGU, Advocacia Geral da União, e foi enviada aos ministros do Supremo. O assunto está sendo analisado pela Corte e tem julgamento marcado para esta semana. O caso teve como origem uma ação do Ministério Público Federal, que permitiu que freiras do Paraná pudessem tirar a CNH com o hábito religioso completo. Hoje, o que diz a regra? O uso da vestimenta no documento é proibido. Só que, segundo a Advocacia Geral da União, a Secretaria Nacional de Trânsito disse que tem intenção de mudar essa regra. O processo já foi, inclusive, enviado para análise ao Ministério dos Transportes. O processo já foi, inclusive, enviado para análise ao Ministério dos Transportes.